E agora vídeos todos os dias também. O pior é que ficou bom esse kitzinho azul e verde, mano. Não precisa de uma verde não, velho. Tá safe, assim. Balão viu o C4, deu merda. E o bigode, eu diria. Vai passar uma semana, Luguin? Oi? Vamos passar uma semana? Mano, gente. Vamos passar, vamos varar, mano. Vamos varar. Sobe aqui, Shot. Tomou, guys. Onde, onde, Zicca? Na minha pica. Dois lumbiados. Sobe aqui. Tem um banco. Esperando um puta pezinho roubado, tá ligado? Banco, tomou uma bala. Tirei a cara. Caminhão, achei que tava morto. Ficou parado, what? Caminhão, lixeira. Caminhão tá vivo ainda. Caminhão e lixeira. Brilha. Último banco. E a C4, galera? A gente deixa pro próximo round? Nossa, mano. Pro lado dos caras, mano. Eu vou voltar na DM e vou ver quem droppou, hein? Poxa, pior que nem foi eu tava ali. Então, peraí, peraí que eu vou passar a Emerald nesse maluco. Ixi, ixi. Nossa. Eu vou garantir na AD, mano. Mas esse cara foi embora. Eita porra, onde tá a C4? Nossa, ele saiu. Ah, tá aqui, cana. Eu que dropei ainda. Desceu, desceu o B. Desceu o B. Nossa. Calma, calma, calma. Essa vale... Nossa, ele virou, mano. Nice. Caralho, velho. Vem um HS ali no cara de AK e não matei, velho. Tozicadaço. Puxa aí. Tinha que pegar o cara de costas. Vai, vai, vai. Mais um, mais. Tem mais um pra mim. Vai ter já cara nas minhas costas aqui, guys. Eles tão avançando muito na B. Fundo, fundo, boys. Oh, Jesus. Parquinho, parquinho, parquinho. Com certeza, parquinho. É, eu escutei, parquinho. Parquinho, parquinho. Tô tosicado, mano. Não roubou. Ah, mano. No caminhão, velho. Tá, tem um costas vindo aí, guys. Eu acho que ele tá... Vou rezar, é isso. Tô perdi. Eu vou ir pro trailer, você tá? Faz o seguinte, faz o seguinte. Você se esconde, você não se mostra, tá ligado? Isso. Fica assim, fica assim. Porque daí se o cara matar ele, ele não vai adivinhar que tem outro vindo. Isso, desculpe. Falou. E o Yalukard, o Otaku. Mano, eu vou focar nesse fundo lá, pros caras não ruxar. Beleza. Mas eu tô... Vou marcar a ruxa B aqui. E dá uma olhada também nesse ruxa. Vou pegar uma fronte. Mano, eu vou descer o cacete nele, quer ver? Ai, o cara tá me acertando ainda. Eu tô filmando o outro pronto aqui, Roli. Mano, você acredita que ele acertou? Vamos comer pra A já. Mano, eu acho que já tem um classinho aí. São chatos, hein, mano. Tô afano. Quem é que é chato? Os caras de lá, mano. Os caras são chatos pra caralho, mano. Pensa num jogo de doido aí, velho. Mas eles tão jogando bem, né? Mano, é jogo de maluco, mano, essa porra. É que eles tão correndo certinho, velho. É, eles tão fazendo certinho. Exato. Puxando uma ponta, tomando vantagem e ir pra outra, velho. Mano, a gente vai ter que engolir aqui, ó. Ó, o que a gente não tá fazendo é buscando contato, tá ligado? A gente tá esperando acontecer pra depois... É, tem que trocar kill, pô. Tirar os caras do bomb, fazer rotação, mano. Fazer eles gastarem. Tem GTR nessa porra. Eu vou bangar bomb. Bangar bomb. Matei costas. Tem caminhão. Comeu o bomb, mais um. Nossa, mais um. Entra fundo, entra fundo. Tem aí, tem no bomb. Caminhão, spying. Ó a dupla, ó a dupla. Ah, agora que eu percebi que a gente tá sem comunicação. Caralho. Olha a dupla que sobra. Mano, e assim tu... Ah, viu, velho. Dormindo, só se for. Nos seus sonhos mais belos, velho. Eu tenho uma dupla nessa. O show meio, banguei um. Nossa, eu banguei tudo errado. Foi o parquinho? Nossa, tô cego. Cego pra caralho, velho. Ih, os caras acharam tudo. O fundo é meu. Nossa. Linha, galera. Que eu não sei se é que é que é o cidadão ou o ânion. Você olha pra aí, ô? Ah, caraca, mano. Volta, volta. Banguei, banguei, banguei de baixo. Tá, vamos DCB então, boys? Melhor, melhor, melhor. Eu vou lá pro sapão. Pega a mochila aí. Sapão nada. Tá na escada, pra plantar. Boa, queimou. Ah, tem aqui. Beleza. Cai aqui embaixo. Embaque. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Caralho, o maluco é brabo. Porra. Eu acho que agora vai ser o rush dele. Mano, nossa, eu pensei que tinham rushado. Porque esses caras não rusham muito, né, mano? É, não rushou pela... Um rush pega a informação, tá ligado? É, bom. Aí, se eles pegam a informação de um lado, eles só rotacionam pro outro e deixam o fóssil, velho. Ah, eu tava de scope. Marcando no porto da liga, velho. Caiu, tá indo pro canudo. Vou pegar info. Luguin, faz o seguinte. Não fecha mais scope. O cara tá aqui. Balão, balão, balão avançado. Aonde mais? É, aqui não. Tem um na B aqui, voltou cimento, mano. Vamo pra A, vamo pra A, vamo pra A. Vai, tem um rum. Vai junto, vai junto. Você tá a pedir trocação de kill aí, rapaziada. Vamo Samuka, eu e você? Vai que sua dupla já foi, viu, rolinho? Puta, mano. Vai, vai, chama a resposta. Tá na sua hora, amigos. Nossa, choveu. Traz o bom, traz o bom. Nossa. Perfeito, perfeito. Vamos no Luguin agora. Luguin já conhece. Vai mesmo, vai mesmo. Vamo, vamo. Vai, dá o T-Tab e volta. Não dá, não dá. Aqui não voltou. Acho que eles rotacionaram, mano. Tem ninguém em fundo. Vai ser B, vai ser B, vai ser B. Vai ser B, guys. Vai ser B. Dá o back lá. Pode confiar na call. Pode confiar na call. Tem rua, tem rua. Confia. Eu tô com essa de qualquer jeito aqui. Os caras tão lagadão, mano. Nós também. É A, é A. Aí onde eu tava? Vai plantar, mano? Plantou? Gank do Indirection. Foi um pro fundo. Um fundo. Um fundo. Eu vou, mano. Eu vou ir estraçando. O outro tá bugadão, o outro tá bugadão, hein, mano. Certeza. Pessoal, hoje eu fui. Hoje é dieta do Bulking Eterno. É, Bulking Eterno, mano. Off Eterno. Mano, eu fui almoçar, velho. Uns 10 minutos antes de abrir live, mano. Você foi almoçar, depois você almoçou de novo? Não, pior que não, né? É B. Tudo A, tudo B, tudo B, tudo B. Tudo A, tudo A, tudo B, tudo B. Tudo B, tudo B, tudo B, tudo B. Os caras tem muita posição lá, né? Oh, o show, o show, o com saída. Tem com saída. Bora, Samuco, tira o freio. Só o freio de mão. Mano, eu sou mais você. Vou bugar pra você lá, vai, Lu. Buguei outro. Tem 5 in, mano. É um com saída, é um... Sapão, um. Me abre, me abre, me abre. Me abre, me abre, me abre. Me abre, me abre, me abre. Me abre, me abre. Me abre, me abre, me abre. Me abre, me abre, me abre. Ele tem kit. Dá pra fazer um ninja. Hum, Alucard. Ele gosta de sofrar, hein, velho. Calhão, mano. Um kit ali salvava a gente, hein, velho. Nossa, o que é isso aí, vixi. Eu vou beitar, você mata. Imagina, uma HEzinha. Hoje você vai matar 3 nesse round, né? E eu não vou morrer ainda. Beitando. Aprende, compaí, como eu vou. Onde vai ser essa lindezza? Não, eu vou pra cá só. Opa, opa, opa. O cara tava away. Ou não? Eu já matei um de surto, velho. Deve ser, certeza, mano. Nossa, era o cara away, mano. Podia defusar. Boa. Boa. Eu meto o louco defuso direto, tá ligado? Mano, eu vou pra base sem que eu pegar. É, mano. Ai, tem um B ainda. Nossa, que cara nerd. É tudo B. Os dois B. Não. Tem um, acho que tem um B só. Não liga, não tinha um liga. Mais um, mais um. Só mais um B. Mais um na B, outro na liga. Boa. Falou agora. Pulou aí pro cimento. Não, voltou o bomb. Nossa, nice. Pelo amor de Deus, Alu, deitou. Mano, 3 B, 3 B, galera. Eu vou pro capão. Fica bem safe. Bem safezão. Blackscopezinha? Ah. Você que colou? Tem que estar no outfit, né? Não. Peguei assim. Eu tenho uma sem nada, mano. É, então. Eu prefiro. Pra mim, Blackscope é sem nada. Ah, a gente já tem pra ver, galera. Bolo. Ligação. Bolo. Tem mais um banheiro. Quase peguei ainda. Tá, tinha outro cimento. Beleza. Sai com você, Samuka. Na rua, banheiro, sei lá. Depois dessa eu vou ter que ativar uma Blackmob. Ó, miei o cara ainda, velho. É outro cara aqui. Certeza. Hum, tá ligado. Que azar, mano. O cara marcando, mano. Nossa. Mano, eu entendi que o cara falou fundo, velho. Tá indo pro B, tá indo pro B. Samuka, tira o dedo do shift, Samuka. Não dá, velho. Tira o dedo do shift. Ele não solta, velho. Gosta de um shift, né? Dá pro safão. Isso, já pegou. Captura o Pokémon. Captura o Pokémon ali. Faca, faca, faca. Pode ir, pode ir na faca. Pode ir na faca. Arma vermelha, bicho, tô tão torto. Qual? Ah, o Black, mano. Ah, Black Black? Caralho, esse kit é muito raro, velho. Sim. Black Vanilla, né? Uhum. Ah, a única coisa que tem é uma faca, velho. Faca de véia. Pensa numa faca de véia. Tem um miado no caverna. Tá em cima do cabecinho, miado. Em cima do teto, pulou. Em cima da cabeça do cara. Nossa, velho. O cara me pegou. Humilhado aí, matou. Dei um olé. É isso. Otários, humilhadas. Vamos o quê? Ah, humilhei. CT, CTzinho. CTzinho, né? Pelo amor de Deus. Caramba. Tô com o Hulk kit no CT. Solo A? Caraca. Beleza, tranquilo. E a gente trabalha no retake. Na B, melhor. Ah, eu não calculei. É, 3B é uma cal boa. 3B é uma cal que eu gosto. É, sim. Cal balanceado. Ah, velho. É um A é um bom retake. Agora a B não é um bom retake nunca. Na B não dá, não, mano. E eu tenho smoke kit pro nosso retake. Olha a merda. Olha a smoke A. Vocês estão sentindo esse cheiro ou não? Todas as smoke... Ah, é zack, né? Pulou um. Pulou. Eu recuei o CT. Eu tô tomando. Eu comei o CT. Comi um na smoke. Rapaz, sei lá, velho. Eu pulei smoke. Tem um CT. Opa, meu Deus do céu. Tô cheatado. Tá pegando? Que isso? Ai, chama na rolinha. Ó, tá embaixo de você. Meu Deus. Nossa, eu achei que era da base. Caralho, velho. Mano, eu vou deixar o nome desse cara. Ah, defusei. Parabéns, short. Você comprou também? Comprei a W sem querer. Passou. Vamos cozinhar a AWP? Ai, caralho. Lugam de susto. Parece que eu dei minha frente, né? Fodeu. Meu Deus. Fodeu, fodeu, fodeu. Vai ter liga aí, eu acho. Eles vão ir pro plant? Será, mano? Acho que eles vão plantar em Jotsuilo ainda. Tem um B ainda. Boa. Eu matei uma na cabecinha. Cara total, mano. Boa, Luguinho, porra. Cuidado mesmo. Ai, aqui. Você escutou, Luguinho, barulho? Onde? Não fui eu, não? Hum, talvez tenha sido. Mas escutei um pra esquerda aqui. Será? É, toma cuidado de qualquer coisa. Aqui, aqui, aqui. Aqui é onde? Ô, louco, não morre o bicho. Mata? Pega a K aqui, ó. Tá bom. Eu não puxei um round com a D com a AWP no meio, mano. Então é isso. Smocou passagem. Smocou jungle, na real. Tem a AWP. Ai, falei que era problema a AWP. A AWP ainda. O Palácio tomou tiro, viu? Tomou? Tomou. Eu acho que ele tomou no rim, tá ligado? Liguei. Ah, eu acho que isso é mais pelo escapulo intracurricular. Tem que? Tem meio, Spah. Quer que eu bango meio? Bangei. Eu vou ver se tem ligação. 3 e bangei? Não. Nada rápido. Tem a AWP. Tiraram a cara, acho. Pera, a gente não matou esse que tomou o barão no Palácio, né? E tem um no tapete, velho. Só tem que descobrir onde está o último. Ai, caramba. Tinha que fazer aquele barulho de um pouquinho na D. Boa. Boa. Eles não olharam aqui no Palácio. Ô, Xox, quer trocar a AWP não? não quero mano isso não pegou o que a gente tem bastante coisa ainda para fazer mais é que ela tem duas flechas na real eu vou comer vou dominar meio pra gente que tem uma janela né não tem eu não sei fazer só se eu pular e fazer da da carroça você quer que eu faça ele para b eu pra calma deixa eu jogar eu vou chamar atenção aqui no meio ai ninguém susto é lá no na areia véi ah eu ia pegar o carro caiu eu falo desse meio que fica muito aberto mano beleza tem um a bem bem meado gás eu não tem problema lembra do areia o último deve ser o da ben não tem mas eu acho que ele já 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 o meu pai amado não sabia valeu valeu e aí tá aqui agora você não se mexe tá ligado você vai ser o cara só o último leste me fez isso eu nem mostro seu corpo aí não só tô vendo a minha mas beleza deixa tudo acontecer é isso direto direto o que é isso meu querido cadê op então vamos mas é estourado no contato acho melhor no contato para vir todo mundo o azul tá lá no ar e aí eu posso colocar a janela é aí go de novo tá ligado esmal com a janela então mano eu vou morar o tava van vocês dois vai lá pra frente tá ligado em baixo e a gente cai todo mundo e aí foi mal mercado 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 só conversar, boys janela passou, passou ah, passou matou fica vivo aqui, fica vivo nossa, mano valeu, valeu achei que ele já ia vim merda dois, três, mercado passou, passou passou no mercado boa então pro ultimo passou agora o sombra matou a rima sombrinhos isso, meu tio mas é aí, belo round cuidado rápido eu vou descer rato, viu de sub cabecinha tava dando a cara beleza vou fazer a cabecinha vocês tem um utilitário voar tem L deu a cara jungle cabecinha cabecinha peguei a cabecinha peguei a cabecinha peguei a cabecinha, boys toma cuidado que ct ct ct? ct de famas nega, né deixa eu socar, mano matou acho que era L esse cara, não era? matou default alguém em armas? ct 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 se A caverna só se tiver avançada ai, aqui ele não comeu Não Beleza Onde? Moscou Moscou? Ta Pera ai então Mirado, mirado Abrir o scope Molei e cave Molei e liga Ele ta de que arma agora? Alope, eu acho Aquele é a mira dele Vocês vão pra B? Olha o C4 atrasado Eles mandaram um B Um B então Peguei um Liga 17 de vida Melhor eu entrar mano, melhor eu entrar Isso Vai, vou entrar aqui nessa porra Vocês vão entrar pra B ou pra B? Vem pra B Forrest Onde? Forrest, Forrest Esquerda da Murita, Esquerda da Murita Sombra, Sombra, com certeza Tem mais um Sombra Suzuki Pra lixeira Meio do Bomb Passou Ta na Sombra ainda Peguei Mata pro ele Era o Mirado 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 É o Mirado É isso, é ultimo GG, não tem como perder NTC Balão Estourado Fonguete Fonguete não tem fé Ai Tem fé ainda hein 15x11 Não é 16x11 Ah é assim A gente não perde isso aqui não Pulou Pulou a janela Uh Vou ganhando tempo agora Nossa nem fudendo Não é possível caramba Ziquei Mano Mano Não é possível velho Não mas não Acabar assim desse jeito ia ser muito chato É claro 3 contra 1 O cara já tava com um bom implantado É a gente podia não ter morrido É sim Teria muitas opções no round Mas no caso você tem velho Ele trabalha fogo e areia avançado velho Primeiro que tava fechado Se eu fosse liga ele ia defensor de qualquer jeito Nada Liga se ia chegar 20 segundos antes Default velho É só se eu comer a cabecinha fazendo bunny rope E pular na cidade Você tava na carroça Dá um TAB Olha o mapa É só você ir pra esquerda e pra direita Hum Entendi Você deu toda a volta Gastou uns segundos Entendeu então Pegou a info Tá no CT pulando Pegando info guys Eagle você entra login Só pra gente trocar aqui Bora 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 Vambora Tô contigo Isso Perfeito CT foi pra direita CT foi pra... CT recuou mano Beleza Onde? Pode ser caído liga viu guys Tem ligação Tem liga Com certeza tem liga Liga e CT Dois CT Dois CT Dois CT Dois CT Galera Beleza Beleza Pegou da onde? Sobrou sombra Não liga Não liga Pode falar que agora a gente não perde login Pode falar aí no mic Agora... Agora eu não vou falar nada velho Vish Mano eu já percebi que o login que é a zika velho Ele só fica com o zoião no final do round velho Boa partida Boa partida Boa partida Boa partida Boa partida Boa partida Sim Acabar od 33